Música Upo ni a yekbe, oh Iyele soke ni gaka Iye soke, Iye soke Upo ni a yekbe, oh Upo ni a yekbe Upo ni a yekbe, upo ni a yekbe Lugueso, oh Iyele, niyele Tu gato bako, oh Tu gato bako ye, te vinak konra mawekbe Upo ni kwa ye, iyele, niyele Emi yayegun nightie suketi Iye soest egyur Upo ni a yekbe Ok, ok, ok 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 Ok, ok Ok, ok, ok 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 Ok, ok Ok, ok 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 O Salop anun vai e nur rosa O te arruwe peli Ege-ni nun akyomore Ne no andotak-e e ako Eman hipu jaji Hipu majaji Eman hipu jaji Ege-ni nun akyomore O Lord, deliver us Nigeria my country Asogo yege Now, where will they go And where will they come from Even when you not get the opportunity To give up O que é isso? 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 Música Ok, ok Música 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 Mãe, 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 Mãe Mãe, Mãe, Mãe Mãe, 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 Mãe Mãe, 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 Mãe Eu te beboi, eu oitouchtamente E bebê do ei oi me awa Supasta DJ ou mon hosto, ou de moço Eu dogua que cala Eu dogua que cala Eu diga-me-lhe não é tala Eu dogua que cala Eu não dogua que bala o pé Eu dogua que cala 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 Eu não souberto, eu não souberto, eu não souberto, eu não souberto. Eu não souberto, eu não souberto, eu não souberto. Eu não souberto, eu não souberto, eu não souberto. Transcrição e Legendas por CD Aws Música 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 Música